Agora eu vou entregar pra ela, quer ver? O meu celular. Ela cozinha o cérebro, só vai ficar menos inteligente se você usa muito o celular. Tem aparelhos que você usa, por exemplo, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem aparelhos que você usa, por exemplo, no seu celular. Então, o iPhone, o telefone sem fio é um problema sério em uma casa. Eu recomendo que você recarregue o seu celular fora do quarto quando você dorme. Não, pera aí. Não, pera aí. Primeiro, você já equilibrou ela? Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tá equilibrado, não tá? Agora eu vou colocar o celular dela ligado na mão dela. Olha lá. Segura. Agora olha o que acontece. Conte pra gente o que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Eu era obeso, eu tinha 25 quilos a mais do que hoje. E como todo mundo sabe, o gordinho tem aquele preconceito. Ou seja, as pessoas têm preconceito com o gordinho. Gravem um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Tendo saúde é o melhor que tá tendo. A poluição eletromagnética, o que se chama eletro-smog, que é muito importante. Muito importante. Vamos fazer um teste de novo? Só para as pessoas verem. Tá com o seu arinho. Doutora Leila, você pode vir aqui? Você tem um celular? Você podia trazer seu celular para nós? Ligado, por favor. Só ela que pode ligar o celular. E eu? Está aqui, querida. Primeiro você faz o teste nela para mostrar. Eu vou deixar ela segurar um celular. Ligado. Ah, vai desmontar primeiro. É o órgão mais fraco, querida. Onde vai romper? Qual o elo mais fraco? No homem, por exemplo, um elo muito fraco é a próstata. E a próstata, na realidade, ela queria ser mama, não deu. Ela é uma mama que no homem virou próstata. Terreno inibriológico. Não, pera aí. Você que não, pera aí. Primeiro você equilibrou ela? Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Está equilibrado, não está? Agora eu vou colocar o celular dela ligado na mão dela. Olha lá. Segura. Agora olha o que acontece. Olha lá. O celular está prejudicando. Agora eu vou entregar para ela, quer ver? O meu celular. Está ligado também aqui. Está ligado, está? Está ligado. Segura. Engraçado. Por que o celular dela aqui, olha, prejudica ela? Quer ver? O celular dela prejudica ela, quer ver? Olha lá. Prejudica ela. E quando eu troco para o meu celular, que está ligado também, me dá isso aqui. Olha lá. Olha o que acontece. Agora aceita. Porque ele tem um tipo aqui atrás, olha, ele tem um, não é qualquer tipo, isso aqui é especial. Ele tem um tipo aqui atrás que não deixa o celular me prejudicar. Agora você imagina, água mole em pedra dura. Ela carrega isso na bolsa, que está no campo, morfogenético dela. O dia inteiro ela está com o celular ligado. O dia inteiro ela tem uma carga de eletro-smog aqui, olha, prejudicando ela. Como podemos minimizar a poluição eletromagnética? Existe uma série de aparelhos para fazer isso, né? Você tem, geralmente, ligados a fios terras. Então, se você aterra um aparelho, aquela poluição eletromagnética vai para o fio terra. Aqui no Brasil, o fio terra é mais complicado que nos outros países. Você tem estruturas, por exemplo, que você coloca na sua cama e quando você deita lá e coloca os pés, tem um pequeno lençol feito de prata, de fios de prata, e aquilo é ligado no fio terra e descarrega. Tem aparelhos que você usa, por exemplo, desse que eu tenho aqui, tem aparelhos que você usa, por exemplo, no seu celular. Então, o iPhone, ele está desligado, claro, existe uma tecnologia canadense, onde você coloca isso no iPhone, isso diminui, eu não vou dizer que bloqueia 100% a irradiação que sai daqui. E existe o aparelho que eu mencionei para vocês, que você liga na eletricidade, na tomada, e todo o relógio daquela casa, que está conectado com aquela tomada, vai se beneficiar, diminuindo, minimizando o efeito deletério da poluição eletromagnética. Doutor Laí, hoje uma pessoa, ela mora num apartamento, tem várias redes de Wi-Fi, as crianças estão o tempo todo com computadores, celulares na mão, isso, de alguma forma, prejudica a saúde? Como é que a gente evita? É, chama-se poluição eletromagnética, isso é o smog que a gente chama. Isso contribui, sim, deprime o sistema imune, tem pessoas que se adaptam melhor do que outras, mas tem pessoas que são hipersensíveis a isso, e quando vão num lugar onde tem uma carga eletromagnética maior, é complicado. Você tem tecnologias as mais variadas para minimizar isso, você tem coisas que você coloca no celular, entendeu? O meu celular, quando você me encontrar, ele está desligado, porque eu uso a tecnologia para me servir, eu não sou escravo da tecnologia, as pessoas se tornam escravos da tecnologia. Eu só ligo o meu celular quando eu quero falar, e eu falo muito pouco, porque se eu falar muito e começar a esquentar a orelha, a onda do celular é igual um micro-ondas, ela cozinha o cérebro, você vai ficando menos inteligente se você usa muito o celular. Você desenvolve tumor cerebral, então hoje a incidência de tumor cerebral na Califórnia em crianças, nos últimos 10 anos, dobrou, porque como a criança tem a calota craniana muito fina, a poluição eletromagnética do celular contamina muito, principalmente se você colocar o celular no seu quarto de dormir, você carregá-lo no quarto de dormir, no meu quarto de dormir não entra celular, não pode ser alguma, de jeito nenhum, entendeu? Porque isso tudo interfere. Você fala, mas interfere quanto? Bom, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, entendeu? Depende do que você quer fazer da sua vida. A maioria, eu tenho 71 anos de idade, a maioria dos meus colegas com a minha idade já estão aposentados. Eu trabalho 12, 14 horas por dia. É, eu sei. Eu dou 10 horas de aula e termino o dia mais descansado que eu comecei. Mas para fazer isso eu tenho que ter uma série, uma delas é não usar celular, porque no final do dia você vai usar o celular o dia inteiro, no final do dia você está esgotado, você não tem nem jeito de estudar, você quer dormir, você quer descansar, entendeu? Isso aí é muito importante. E pessoas que têm câncer, por exemplo, imagine, que já tem o sistema imune deprimido, e ela fica com o celular o dia inteiro no ouvido e depois o câncer não funciona, o tratamento. Não funciona porque o sistema imune dela não reage mais, entendeu? Então isso é muito importante. Agora existem tecnologias, eu, inclusive, trouxe uma tecnologia do Canadá que bloqueia isso. Então aqui na minha casa, por exemplo, existe um bloqueio que eu tenho. Porque a eletricidade brasileira, ela é dirty electricity, eletricidade suja. A oscilação dela, ela fala que é 60 Hz, mas na realidade não é 60 Hz, ela oscila. No oscilar, ela cria uma poluição eletromagnética na parede e aí contamina a casa inteira. Existem hoje dispositivos que você liga na tomada e toda a casa servida pelo mesmo relógio de luz, ela corta totalmente. Olha que bacana. Então todo mundo que mora, por exemplo, nesse apartamento, você beneficia. Aí eu viajo com o meu, um deles, eu, por exemplo, vou para um hotel, eu ligo no hotel no meu quarto. Todos os hóspedes que estão naquele hotel naquela noite vão dormir melhor porque eu estou lá como hóspedes. Olha que bacana. Porque eu estou usando o aparelho, entendeu? É um aparelho pequenininho, simples, sem maiores complicações. Isso contribui muito, é importante. Você não ficar muito perto de computador, não pôr computador no colo, sempre coloca uma proteção. As meninas ficam com ele aqui? Isso, então, tem até infertilidade. Você não ficar muito próximo da televisão, entendeu? A televisão, hoje menos, mas ela tem uma onda em serra que causa cardiopatia congênita. Então a mulher que está grávida, ela fica muito perto da televisão, o filho nasce com um problema do coração causado pela poluição da televisão. Isso tem muito descrito na literatura. Só porque é invisível não significa que não prejudique a gente, né? A eletricidade é invisível, enfia o dedo na tomada para você ver que ninguém vê. Então, como ninguém vê, ninguém dá valor. Entende? Esse é o grande problema. As pessoas hoje dormem com o celular ligado do lado ali na cabeceira, controle remoto, a televisão, computador no quarto. O senhor falou no começo do nosso programa, a questão da poluição eletromagnética. O que acontece aí no braço? Eu vou dizer as duas piores coisas que podem acontecer com você. Primeiro é você ter um relógio elétrico. Você tiver um relógio elétrico na cabeceira da cama, você vai tirar de lá hoje. Você pode ter até um despertador na cabeceira da cama, mas tem que ser de bateria. Ele não pode ser ligado na eletricidade. Entendeu bem? Segundo, você não pode ter no lugar de dormir um telefone sem fio. A poluição eletromagnética de um telefone sem fio, mesmo ele lá no lugar dele, sem estar se tocando, é absurda. O telefone sem fio é um problema sério numa casa. E terceiro, eu recomendo que você recarregue o seu celular fora do quarto onde você dorme. Mas se você tirar o despertador elétrico que você tem na cabeceira da cama, e se você tirar do seu quarto o telefone sem fio e troca por um fixo, você já está fazendo grande ajuda. Porque se você tem isso, a poluição eletromagnética onde você dorme é tão grande, e a pineal é uma glândula muito sensível à poluição eletromagnética. E a pineal produz a melatonina, que é o hormônio da juventude. Então, se você dorme numa poluição eletromagnética, você tem um envelhecimento prematuro. Se você cuida disso e a sua melatonina volta a ser produzida, o seu sono vai melhorar drasticamente. Uma coisa que é invisível, mas só por ser invisível não significa que não lhe prejudica, a eletricidade é invisível, mas enfia a mão numa tomada para você ver o que acontece. É a poluição eletromagnética. Que é a maior poluição que tem hoje, que nem se dá conta de ninguém se dá conta disso. Os celulares, os iPads, os computadores que nós estamos usando, a dirty electricity, a eletricidade suja brasileira, porque, infelizmente, a eletricidade brasileira, ela oscila. Ela fala que é 60, 50, 60 hertz, mas ela oscila. E no gocilar, ela cria uma poluição eletromagnética em todas as paredes da sua casa. E se você não trata isso, aquela casa é uma casa doente. Eu não sei se você já leu um livro famoso chamado Casas que Matam, que as casas também estão doentes. Se elas têm problema de energia telúrica errada, se elas têm radiação radônica, que vem do rádio, e está lá e tem uma radiação que pode penetrar e causar doença na sua casa, ou a poluição eletromagnética, que é a pior delas todas. Se você mora, por exemplo, em prédio, a sua melatonina está baixa. Por quê? Porque a melatonina que faz você dormir bem... Eu pergunto para você. Você dorme bem? O que é dormir bem? É dormir entre sete horas e meia a oito horas. É dormir de um sono só. Você dorme, demora dez, quinze minutos para dormir e acorda no dia seguinte. Não tem que levantar para ir ao banheiro, tem nada. É um sono reparador. Se você tem esse sono reparador, meus parabéns. Você vai ter saúde por muitos anos. Porque nada é melhor para a sua saúde. Nada é melhor para você prevenir uma doença do que uma noite de sono bem dormida. E se você faz isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você está se recuperando durante a noite. Você precisa ter REM, Rapid Eye Movement. E são momentos do sono onde você põe para fora as suas frustrações. Se você toma um hipnótico, um remédio para dormir, do grupo benzodiazepínico, você dorme às oito horas. Mas você não tem REM. Porque ele inibe o REM. Você dorme muito, mas não descansa. Quando você acorda, você está cansado. Eu não estou falando de dormir com remédio. Eu estou falando de dormir sem remédio. E hoje é um problema sério no Brasil. Que o brasileiro está dormindo mal. O brasileiro ronca. Quando você ronca, você não lembra no dia seguinte, mas você acorda com os seus próprios roncos. Se eu fizer uma polisonografia sua, se eu estudar e monitorar as ondas encefálicas do seu cérebro durante o sono, eu vou lhe mostrar que você tem micro despertares. Você tem momentos de apneia, onde você para de respirar. Por isso que você tem aquela sonolência de urna. Eu não estou dizendo que é todo mundo. Estou me referindo a você que tem. Então, você tem que cuidar disso. Se você ronca, hoje tem aparelhos odontológicos relativamente simples, que joga a sua mandíbula para frente. Você parar de roncar, porque o roncar é a sua língua cair para trás. À medida que nós envelhecemos, nós vamos fechando essa válvula aqui do nariz e você passa a respirar quando está dormindo pela boca. E se você, com a passada dos anos, essa musculatura aqui vai enfraquecendo e a sua língua cai. Ela não tem mais lugar para se sustentar. Ela cai para trás e ela bloqueia. Por isso que você acorda. Por isso que você ronca. Por isso que você tem apneia. Por isso que você para de respirar. Aí você para de respirar, vai acumulando monóxido de carbono. Aí você acorda. Só que você não lembra. No dia seguinte, você não lembra dos micro despertares que você... Na sala de espera do dentista, está lá a plaquinha. Você não precisa escovar todos os dentes. Só aqueles que quiser conservar. É uma frase de impacto, eu sei que é. E ela é importante. Porque a frase de impacto faz mudar a maneira como você vê que você muda a sua vida. Uma outra frase de impacto, é o seguinte. Se você não tira tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que tirar tempo para cuidar da doença. Então, essa frase, quem deixou foi o Dr. Lair Ribeiro. Eu acho bacana demais. Mudou bastante na minha vida. E eu passei a cuidar da minha nutrição. Para vocês terem uma ideia, eu era obeso. Eu tinha 25 quilos a mais do que hoje. E não tinha disposição para nada. Cada dia era uma nova vitória. E como todo mundo sabe, o gordinho tem aquele preconceito. Ou seja, as pessoas têm preconceito com o gordinho. Acha que é porque come demais. Ou acha que é porque não faz exercício. É sedentário. Bom, vou te dizer. Eu já passei fome para tentar emagrecer e não consegui. Já fiquei meio desnutrido. Vivia doente. Gripe era todo o tempo. Era verão, inverno, gripe. Disposição. Então, quem diria eu ter vontade para fazer exercício? Quando eu mudei a minha nutrição e transformei o meu alimento no meu remédio, eu tive diferenças muito grandes na minha vida. Primeiro, eu fiquei magro. Ou seja, eu diminuí, me senti saudável. Senti disposição. E comecei a fazer a minha atividade diária. Minha rotina muito grande. Para vocês terem uma ideia, hoje eu faço academia todos os dias, exceto sábado e domingo. Eu auxilio na escola dos meus filhos. Faço parte do conselho da escola, do Círculo de Pais e Mestres. O meu trabalho eu exerço. Ajuda aqui na igreja. Estou aqui na igreja. Olha só, faço parte das questões técnicas de som, de áudio, de vídeo, né? Daqui da igreja. Então, na minha comunidade, ajudo na Associação do Bairro. Só que melhorei a disposição, mas diminuiu uma outra coisa. Tempo. E aí entra aquela questão. Para você continuar aprendendo e mantendo conhecimento e melhorando sua saúde, é necessário você ir agregando. Uma coisa puxa a outra. Não é verdade? Isso já aconteceu contigo. Você melhora. Você tira o refrigerante, dá como você está tirando o açúcar do café, se está. Uma coisa puxa a outra. Então, você quer sempre melhorar seu conhecimento. E eu passei a ter dificuldade para assistir aqueles vídeos mais longos do Dr. Lair Ribeiro, que o Mioca está tendo, coloca para nós aqui. O que acontece? Eu descobri uma maneira de fazer isso aí e eu vou compartilhar contigo. Eu acelero o vídeo em duas vezes. No começo, você pensa que não está entendendo nada. Depois, você passa a entender tudo. E é muito bom, porque um vídeo de 46 minutos, você assiste em 23 minutos, tranquilamente, e tem uma boa retenção, uma boa compreensão, não tem dificuldade nenhuma. Até porque quem fala ali tem boa dicção. Tá bom, gente? Professor José Jean, forte abraço para vocês. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Faça isso para os amigos. Um presente, mandar esse link.